E quando bate aquela fominha do bebê e você está na maior correria do dia a dia, confira nesse vídeo um lançamento maravilhoso, Moussillon, meu primeiro lanchinho. Olá, eu sou a Miriam, culinarista da Nestlé. É isso mesmo que você ouviu, eu estou aqui para apresentar um biscoitinho especialmente desenvolvido para bebês a partir dos oito meses. É o Moussillon, meu primeiro lanchinho. E se você é mãe como eu, aposto que já passou por isso. Aí vem aquele dilema, não é a hora do leitinho e o papá vai demorar. Olha, a gente passa cada sufoco e tem outra situação clássica que todos nós já vivemos. É a fome no meio da rua. Estamos voltando do médico e de repente... E lá vem a fome do seu bebê. Mas aí você pega na sua bolsa o Moussillon, meu primeiro lanchinho e pronto, está resolvido. E sabe o que dá para fazer que fica uma delícia? Uma bebida para acompanhar. Aproveita que Moussillon, meu primeiro lanchinho, é nutritivo e fonte de vitamina e minerais essenciais. Ofereça com a bebida de sua preferência, que o pediatra ou nutricionista tenha liberado. Pode ser fruta, vitamina ou água. E o que é super legal também, é que são três sabores deliciosos. O de milho, o de tomate e o de abobrinha. Vou preparar um suquinho de morango para acompanhar o meu. Eu amo usar esse ingrediente. Os sucos de frutas cítricas, como laranja, goiaba e o morango que usamos hoje, auxilia no sistema imune e contribui com a absorção de ferro devido à presença da vitamina C. E aí na sua casa você pode usar a fruta que você quiser. Vai ficar muito bom também. Super combinou, gente. Uma delícia. Produção, eu queria aproveitar esse momento para ter uma conversa particular aqui com as mães. Posso? Vai lá, amiga. Olha, eu sou mãe de quatro filhos. Os meus já são grandinhas. Mas eu sei o quanto é importante formar uma rede de apoio. Que compartilhe informações que nos auxilia no dia a dia com os pequenos. Então eu queria dizer que eu estou muito feliz em dividir essa novidade com vocês. Um biscoito que é assado, sem adição de sal, sem corante e nutritivo. Um aliado para o dia a dia dos nossos filhos. Eu espero que vocês compartilhem as experiências de vocês. Deixem seus comentários aqui embaixo. Já vai logo, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e não esquece de ativar o sininho. Assim você vai ficar por dentro de todas essas novidades. Opa, tem bebê com fome por aí. E eu já estou com o Mucilom, meu primeiro lanchinho aqui na bolsa. Pronta para espalhar essa novidade. Um beijo para você e para o seu pequeno. E até o próximo programa. Tchau.